É o tipo do treino de quem vai encarar um dos maiores rivais, na casa do adversário, valendo a liderança no fim do primeiro turno. Pena que não foi treino com o grupo inteiro. Leonardo se agasalhou no banco de reservas por causa de um resfriado que roubou 2kg do pivôzão. Isso para quem nem se recuperou de vez da lesão no joelho direito. Nem por isso. O gigante está avisado. Vai ter que ir para o sacrifício contra a Franca amanhã. Esperamos recuperar o melhor possível para poder ajudar a equipe novamente. Agora com a perda do Valtinho, isso vai ser muito importante para nós. Vamos ter que um ajudar o outro e superar essa grande perda de um grande jogador e um grande companheiro que faz a diferença dentro da quadra. Espera aí, Leonardo. A gente escutou direito? Agora com a perda do Valtinho aí. E o armador nem foi no treino de ontem. Não vai também para o jogo de amanhã e talvez o outro. A notícia pegou de surpresa o técnico Miguel Volkan, que nem levou o desfoque para a questão do reserva ou do substituto imediato. Até porque Valtinho é bem mais que o armador titular do time. Ou seja, a ausência de Valtinho não se suple. Vamos a mudar tácticamente, ajudar a Enrique na condução. Cambiar alguma situação de jogo mais alta, digamos, em vez de ser as ofensivas de começo impar, de começo par. A marcação é fundamental, então, nesse momento? Sempre, sempre. Sempre correr e depois elegir o tiro. Ou seja, a marcação sempre é fundamental. Se é na defesa ou na marcação, isso não vem tanto ao caso. No mais, a Unitri tem peça de reposição sim. E Enrique Coelho tem o que mostrar. Afinal, não é por acaso que ele é o reserva do melhor armador do país. O Valtinho aí me passou algumas coisas aí que acho que no próximo jogo não vai faltar nada não. A gente vai com tudo. O que, por exemplo, que aconteceu que ele está te passando de dica? É, ele falou tranquilidade, para tomar cuidado nos cantos da quadra. Eu acho que isso aí é importante. Acho que com o tempo que eu estou aqui, eles já me passaram várias coisas que só vai fazer eu crescer. Para quem consegue ver por outro ângulo, isso é bem mais que uma mera responsabilidade? É, uma responsabilidade, mas eu acho que também é uma grande oportunidade.